Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Na linha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim